Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvana Todeskine, aqui do canal Arte Seu Tricô e Crochê, e hoje a gente vai fazer um cachepô de Natal. Eu tenho essa plantinha aqui, ó, que estava lá no meu quintal. Olha que fofinha! E ela tem a cara do Natal, né? Não parece? Lembra um pouquinho a árvore de Natal? Não sei o nome dessa plantinha, mas ela tá com um vasinho bem feinho. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um cachepô pra ela, tá? E também pra dar dicas pra vocês fazerem aí os cachepôs pras plantinhas de vocês, usando esse mesmo esquema e essa mesma forma de ir tirando as medidas e ir confeccionando assim, ó, sob medida pra aquele cachepô lá do seu jardim, tá bom? Então, como eu quero enfeitar pro Natal, eu vou usar o fio náutico, que tem um ótimo rendimento, vai ser rapidinho pra gente fazer. Então, eu vou usar essa cor aqui, que é a cor 3402, que é um vermelho maravilhoso. E este verde, que é a cor 5767. Cara do Natal, né? E vamos trabalhar com agulha de número 8 milímetros. Um isqueiro, vocês vão precisar de um isqueiro pra fazer os acabamentos e os ajustes ali, pra que eles fiquem bem firmes e não soltem, tá? Ou um isqueiro, ou uma colinha. Pode ser uma colinha, uma cola instantânea, tá? Também ajuda. Mas eu prefiro o isqueiro, porque ele derrete o fio, ele dá aquela amolecida e a gente junta e ele fica no mesmo nível. E com a cola, você vai deixar o fio do mesmo tamanho e só vai colar, tá? Mas é uma opção, porque tem gente que dá medo de fogo, que eu sei. Então, vamos lá. Vai ser bem simples, tá? E a gente vai fazer junto. Porque, olha, os noveninhos estão fechados, a plantinha eu acabei de pegar lá no meu jardim e vamos fazer, então, juntas, juntos esse cachepozinho, tá? Bem, então, eu vou começar aqui com o verde. A minha escolha pelo fio náutico é porque essa plantinha, esse cachepô, ele fica no vento, tá? Ele fica no tempo lá. Então, ele toma sol, toma chuva e esse fio aqui é excelente, é ideal pra isso. Ele é super resistente, não perde nem a cor, tá, gente? Então, é ideal pra você enfeitar o seu jardim aí, ou não, né? Se você vai fazer pra colocar dentro de casa também, não tem problema nenhum. Ele serve pros dois ambientes, tanto interno quanto externo. Então, eu vou começar com o verde, que vai ficar na parte de baixo, tá? E a gente, então, vai trabalhar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse início aqui, gente, ele vai ser de acordo com o tamanho do seu cachepô, tá? Então, você vai fazer as correntinhas e vai medindo na base do seu cachepô. Eu já tenho aqui dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Aí, você... Tô com um paninho embaixo aqui, porque a gente molhou e tá soltando água. Então, eu tenho dezoito, ainda não é o suficiente, tá? Dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta correntinhas, eu acho que são o suficiente. Passou, na verdade. Tem que ficar bem justinho, tá? Porque senão ele vai ficar soltando depois. Ele vai ficar na base aqui do nosso vasinho, tá? Pra formar a capinha do cachepô. Então, pra mim foi muito, eu vou desmanchar aqui, vou fazer só com vinte e dois pontos. Um, dois, três, vinte e dois pontinhos. Vou fechar, tá? Você vai fechar aqui com um anelzinho com um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai subir aqui uma carreira de pontos baixos, tá? Então, sobe uma correntinha e eu vou usar os próprios elos das correntinhas, tá? Pra ele não ficar muito folgado. Porque se eu faço sobre as correntinhas, eu vou ter que pôr muito mais pontos baixos aqui. E aí, ele vai abrir mais. Então, você trabalha no elo da correntinha. Ponto baixo, um pontinho baixo pra cada elo dessas correntinhas aqui. No meu caso, deu vinte e dois, eu vou trabalhar vinte e dois pontos baixos. Cheguei, então, aqui, ó, o final da carreirinha. Eu só vou finalizar com um ponto baixíssimo. E aqui, ó, eu já posso arrematar esse fio... Que tá sobrando aqui, tá? Ó, queima a pontinha, ele vai derreter e você gruda ele, ó, no próprio trabalhinho, tá vendo? Assim, ele já fica mais firme, com menos riscos de soltar. Agora, eu vou trabalhar mais uma carreira de pontos baixos, tá? Então, eu vou subir aqui uma correntinha e trabalho ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Sempre pegando o pontinho, a alcinha lá de trás, pra deixar essas alcinhas aqui na frente. Então, eu vou trabalhar as alcinhas lá de trás. E vou trabalhar, então, aqui mais uma carreira de pontos baixos. Finalizei a carreira, vou puxar e vou deixar aqui, ó, essa laçadinha na espera, porque agora a gente vai trocar a cor. Nós vamos trabalhar, então, agora com o fio na cor vermelha. Você pode colocar o branco aí também, que vai ficar bem bonito. Se você quiser colocar três cores, né? Ele fica bem Natal mesmo. Ó, se você for fazer pro ano todo também, não quer fazer no Natal, é uma bela sugestão pra fazer. Encapar todos os seus, as suas plantinhas lá do jardim, deixar elas todas vestidinhas e bonitinhas. Então, agora a gente vai fazer aqui. Eu vou trocar esta cor, tá? Vou passar o meu fio vermelho por dentro dessa laçada, puxo pra ficar bem junto aqui, ó, bem rente, e vou fazer uma correntinha que equivalem ao primeiro pontinho baixo. Novamente, ponto baixo sobre ponto baixo, tá, ó? Só que agora na cor vermelha. Trabalhei dois. Este terceiro, ó, uma correntinha, um ponto baixo. O terceiro, eu vou escorregar ele, vou descer ele aqui, ó, nessa alcinha lá da primeira carreira em verde, ó. E vou puxar a laçada por ele. Só pra fazer uma brincadeira aqui, ó, dar um diferencial, tá? Então, esse pontinho aqui, o terceiro, eu não trabalho, venho pro próximo e faço dois pontos baixos novamente. Um, dois. No terceiro aqui, eu desço lá na primeira carreirinha, pego a alcinha e puxo a laçada. Não trabalho ele, acabei de trabalhar lá embaixo, venho pro próximo e trabalho um ponto baixo pra cada um. Olha, ele vai ficando assim, tá vendo? Ele não vai ficar uma carreira de pontos baixos retinha, ela vai ficar sempre com um pontinho V lá embaixo. E vai ficar com um diferencial bonitinho. É só ir fazendo isso em toda a carreira agora, até completar lá no início, tá? Lembrando que, ó, esse que você desce o ponto aqui, ó, é esse ponto aqui, ó, que fica pro lado de dentro, tá? Não trabalha ele, você vem pro próximo pra fazer os dois pontos baixos, porque ele você trabalhou, só que você trabalhou ele lá embaixo na primeira carreira. Só fazer isso até o final agora, olha como vai ficando bonitinho. Olha só, cheguei aqui ao final da carreirinha, vou finalizar com um ponto baixíssimo, ó, aqui, logo no primeiro pontinho, como a gente já fez até agora. Deixa ele bem fechadinho aqui, tá? O pontinho aqui atrás, ó, o fio verde, eu deixei ele na espera, então, ele vai continuar, porque eu vou trabalhar agora mais uma carreira, só que agora é de ponto baixo sobre ponto baixo. Diretão, tá? Então, vai direto e tem que ter novamente a mesma quantidade de pontos baixos que você começou aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho que manter os 22. Então, agora, aquele pontinho que você escorregou aqui, ó, que foi lá pra carreirinha anterior, você vai trabalhar ele novamente, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu terminei, agora eu já vou para o verde novamente. Pra mim, a medida, pro meu cachepozinho, olha, eu vou pegar ele aqui e... Aqui dentro, pra medir, ó, eu já vou vestir ele. Então, você vai pegar e agora você vai fazendo as carreiras pra atingir a altura do seu cachepô. Pra mim aqui, olha, ele quase já deu só com essas quatro carreirinhas. Então, eu vou finalizar o meu cachepô na cor verde, tá? E aí, eu vou ficar só com essa faixa, então, aqui na cor vermelha. Você pode intercalar várias vezes e colocar essas faixas várias vezes, dependendo da altura do seu cachepô e também da largura. A largura você vai tirar nas correntinhas e a altura você vai tirar no número de carreiras que você vai repetir, tá? Porque você só vai repetir esse ponto aqui e os pontos baixos. Então, é bem tranquilo. Aqui você pode inverter essa parte que ele escorrega, né? A gente inverte, coloca aqui no meio. Então, ela vai ficar meio trançadinha, vai ficar bem bonitinho. Vamos lá, que eu vou terminar essa carreirinha aqui. Pra mim aqui, acho que mais três carreiras e já vai ser o suficiente. Então, agora, ó, eu resgato aquele fiozinho que tava lá atrás, que é o vermelho, a segunda cor, né? A primeira cor que a gente trabalhou. Cerro bem, ó, o fio, porque eu vou começar a trabalhar com este. Como eu não vou mais usar o vermelho, porque eu vou fazer só uma carreira, pra mim é o suficiente de altura, eu já posso finalizar ele aqui, ó. Então, ó, derrete, grudou, pronto. Ele já fica finalizadinho aqui no próprio ponto, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai repetir, vai fazer a mesma coisa. Vai começar com uma correntinha que equivale a um pontinho baixo. Eu vou escorregar aqui, ó, vou fazer um ponto e já vou escorregar o ponto verde aqui do lado, tá? Lá na carreirinha, na primeira carreirinha em vermelho, na primeira carreirinha em ponto baixo da cor vermelha, tá? Faço a minha laçadinha. Puxou. Trabalho os próximos dois pontinhos, ó, esse aqui eu não vou trabalhar, eu trabalho os próximos dois. Pegando a alcinha de trás. Um, dois. No terceiro eu escorrego, vai ficar aqui do ladinho. Novamente, um, dois. Terceiro eu escorrego lá pro vermelhinho de novo. E aí, ele vai ficar assim, ó. Vocês vão tá tendo este resultado aqui, tá? Termino essa carreira e faço novamente mais duas. Eu aqui vou fazer mais duas carreiras de pontos baixos, porque vai dar altura lá certinho pra mim, tá? Mas você pode ser que tenha que fazer mais carreiras, depende muito do teu potinho aí, do teu cachepô. Bem, pessoal, então, fiz aqui, ó, essa carreira que eu escorrego o pontinho. E depois, trabalhei duas carreiras com o fio ainda na cor verde de pontos baixos, tá? Então, a peça toda, ela é feita em ponto baixo. Aí, cheguei aqui agora na última carreira. Nessa última carreira, eu vou trabalhar uma carreirinha apenas de ponto caranguejo, tá? Que é pra dar um acabamento diferenciado onde vai ficar lá em cima. Então, eu vou voltar aqui, ó, iniciei a carreira. Eu volto aqui, ó, no primeiro pontinho que eu termino, no último pontinho que eu fiz, entre o primeiro, o último e o penúltimo. Ó, entre o último e o penúltimo, no espaço, coloco a minha agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo, ó. No próximo, entre os espaços, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Na próxima, a mesma coisa. Agulha, um ponto baixo. Olha como ele vai dando um acabamento legal, vai fazer com um ponto bem diferente aqui, ó. Fica bem bacana também. Poderia estar fazendo ele com a cor vermelha. Mas eu vou deixar o vermelho só como um detalhe ali, porque eu vou enfeitar essa minha capinha aqui, tá? Eu tenho uma flor de cetim vermelha, que eu acho que é a cara do Natal. Então, eu vou colar aqui, vou mostrar pra vocês logo aqui na sequência. Mas são coisas que vocês podem usar também, tá? Então, como a gente tá fazendo especificamente pro Natal, pode pegar alguma pecinha que você tenha... De outros Natal, né? De outros Natais. E tá utilizando, sabe? Bolinha de Natal, um enfeitezinho, alguma coisa pequenininha. Você pode colocar como enfeite no seu cachepô. E esse cachepô aqui, além de ficar bonito lá fora, no seu jardim, você pode trazer ele à mesa também, né? Você pode pegar lá, escolher umas plantinhas que estão bem bonitinhas, fazer essa capinha. E aí, depois, colocar na mesa, né? Colocar na mesa de Natal, na ceia, naquela mesa no aparador, onde você deixa preparado as coisas ali pra receber a família, os amigos. Fica bem bonito e pro mês também, né? Porque eu gosto de, já no primeiro dia de dezembro, decorar a casa toda de Natal, né? Então, eu já monto a minha árvore, já troco os cachepôs, já coloco as minhas plantinhas todas vestidas de Natal. Incho de luz, que é gostoso, né? Eu gosto muito de fazer decoração de Natal. Ó, chegamos aqui ao final. Você vai finalizar com um ponto baixíssimo lá no primeiro... Nas duas primeiras argolinhas, onde você começou a fazer esse ponto caranguejo. Puxou. Pode passar aqui pra dentro esse fio. Não precisa deixar muito, tá, gente? Pode deixar uma quantidade bem pequena, porque a gente vai colar ele aqui. Queima a pontinha, como sempre. Ó, o bom de queimar é isso, ó. Porque aí a gente já funde aqui, né? Ele se junta aqui, tá? E aí, ó, pra mim, já deu a altura do meu cachepôzinho, tá vendo? Ele já até fica formatado aqui, bonitinho. Aí, agora, é só encaixar ele aqui dentro. O meu cachepô aqui dentro dessa capinha. E colocar os enfeites. Eu vou ter que deitar aqui e eu já volto com ele colocado, tá? Pronto, olha só. Finalizamos. Olha que bonitinho que ele ficou. Não quero deitar, porque tem terra, né, gente? Tá plantinha viva aqui. Mas olha como ele ficou bonitinho. Vou deixar as fotos pra vocês verem melhor. E eu vou mostrar aqui pra vocês a florzinha que eu falei que eu vou colocar. Porque acho que vai dar um... Tchan! A mais nessa nossa capinha. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, um pedacinho de cordão com dourado. Vou fazer um lacinho. Aí, agora, pode ser com cola adesiva, né? Cola normal ou cola quente. Aí, vou colocar, ó. Eu tenho essa florzinha aqui, que é de cetim, que já tem uma pedra bem bonita. Colo aqui e venho aqui, ó. Onde a minha plantinha tá com a parte mais bonita, a parte da frente mais bonita. E coloco. Olha que lindo, gente, que fica. Olha que maravilhoso. Eu vou colar. Vou tirar as fotos pra vocês poderem ver direitinho. E vou colocar logo aqui na sequência, tá bom? Então, é isso, pessoal. Foi rapidinho. A gente fez junto. Enquanto eu gravei o vídeo, eu fiz a capinha do meu cachepô. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês aproveitem bastante da ideia, tá? Que vocês façam aí. Que vocês decorem a casa toda pro Natal. Deixem ela toda linda, maravilhosa. E depois que passar o Natal também, tá? Porque isso aqui resiste. Então, vocês vão ficar com uma decoração aí, ó. De uma capinha de cachepô por muito tempo, tá? E se você não quiser, quiser já trocar, faz em outras cores. Depois, troca, guarda essas. O ano que vem você reaproveita tudo, tá bom? Muito obrigada, então, pela presença aqui até o final desse vídeo. Um beijo enorme no coração de todos vocês. E até o próximo. Tchau, tchau!